Fala pessoal, Giro Rápido no ar com a bomba do dia, a saída da Maísa do SBT, tá gente? Não vou nem pedir divulgação, nem pedir nada, pelo menos dessa parte, vamos direto pra notícia aí, tá? No final do vídeo eu faço a nossa divulgação diária. Bomba pessoal, Maísa deixa o SBT após 13 anos, tá pessoal? O SBT emitiu na manhã desse sábado, tá, dia 3 de outubro, o comunicado informando com a prestadora Maísa Silva, tá gente? Um dos grandes nomes da casa, ou seja, o não renovar, partiu dela, não da emissora, tá gente? Veja aí na íntegra, tá gente, o comunicado. O SBT informa que após 13 anos de emissora, a prestadora Maísa comunicou à emissora sobre a não renovação de seu contrato, que venceu em outubro. Foi uma decisão muito difícil para a prestadora, ela sai pela porta da frente, com imensa gratidão a toda a família Bravanel e todos os profissionais que participaram da sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, prestadora e influenciadora. A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais da Maísa, que ela tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do Teleton, participações especiais nos programas da casa, como o programa Silvio Santos, Domingo Legal, Projetos Digitais, entre outros. Será o início de um novo ciclo na vida dela, tá gente, da Maísa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam a prestadora ainda mais sucesso em realizações e seus novos caminhos, tá gente. Então é isso aí, né. É algo que a gente já imaginava que ia acontecer, né gente. A gente só não sabia que ia ser assim, né. Porque no caso da Larissa Manoela, tá, a gente já sabia aí mais ou menos uns dois anos, um ano e meio que ela ia pra Grobo. Mas no caso da Maísa, não. A gente sabia que a Grobo, eu não tô dizendo que ela vai, mas a gente sabe que todo mundo acaba indo, né gente, de um jeito ou não. No caso da Maísa, a gente tinha essa desconfiança, mas meio que, a gente, não sei, eu acho que vocês me entendem, né. Não tinha muito burburinho, como era o caso da Larissa. Mas eu acredito que essa saída dela repetindo, tem a ver com algum grande projeto. Ela não ia abandonar o SBT por nada. Eu acredito que ou ela já tá aí fechada com a Grobo pra fazer novela, então ganhar um programa. Ou então, não sei. Sei lá, é... Não sei, gente. Uma parceria com algum streaming, não sei. Mas vem alguma coisa aí, a gente vai descobrir mais pra frente. E você acha o quê de tudo isso? Eu acho uma pena. Eu acho que o SBT tá vivendo um péssimo momento, tá perdendo grandes nomes. No caso da Maísa, não é que eles queriam perder ela. Eles queriam que ela continuasse na casa. Mas partiu dela a intenção de não renovar, como vocês viram aí, tá? Bem, pessoal. Agora eu fico pensando. O que será do entretenimento do SBT? Porque cada vez mais eles estão demitindo, gente. Cada vez mais eles estão colocando grandes nomes pra fora, tá? E tem nomes também saindo. E a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Eu também fico me perguntando aqui. O que será que vai acontecer com o programa da Maísa, tá, gente? Será que eles vão acabar? Será que eles vão esticar séries? Vai colocar filme? Eu não sei. Comenta aí vocês aí o que vocês acham. Tanto que vai ocupar o lugar todo da saída dela, viu, gente? E é isso aí. Qualquer informação assim, eu faço um giro rápido. Eu tenho cru no giro do fã. Pra vocês ficarem sabendo de todas as atualizações. Fechou, gente? Então é isso aí, tá? Vamos aguardar e ver nos... Ah, é. Eu fico até sem palavra porque eu tô aqui em choque. Porque eu não acreditei. Eu olhei a ser e falei assim, não, 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 não. Não. Sabe? Eu acho que vocês também tomaram choque assim, não foi? Então é isso aí, né, pessoal? A SBT acaba de perder mais um grande nome, né? Pois é. Os tempos não estão bons pro SBT. Bem, pessoal, faz o seguinte aí. Se você gostou da notícia, tá? E você ainda não é inscrito, se inscreve aí, por favor. Ativa o sininho de notificações. Deixa o seu gostei no vídeo. Comenta o que você achou da saída da maisinha também. Compartilha pra que novas pessoas saibam. Porque acabou de acontecer o SBT, acabou de colocar o comunicado. Compartilha aí com a família, tá, gente? E é isso aí, fechou? Quem quiser me seguir nas redes sociais, o link tá aqui no comentário fixado. Desce na aba de comentários. Clica lá no link da rede social que você tem. Me segue, tá? Me acompanha. Quem quiser mandar direct. Direct, parceria comercial. Estamos aqui, tá? Tô assim, um pouco assim. Porque eu acabei de acordar, né? Porque você sabe que eu já acordo, já tô logo gravando. Pra adiantar, né, gente? Que às vezes pode acontecer alguma coisa, né? Aí não dá tempo pra gente gravar. Aí eu venho aqui e gravo a parte aqui rapidinho, indito. E é isso aí. Até as 8 horas da noite de hoje. Com mais um giro com atualização, acredito eu.